Música 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 Enquanto vai passar todo mundo ali, olha a disciplina, olha a disciplina, gente, a pessoa vai praticar aí, ó, de trás do exameiro, o tempo, o cara é muito bonito, ó, gente, vão afastar, vão afastar, por favor, vão afastar, vão afastar mesmo, tá? Se andar aqui, eu vou parar a volta, o grande, quem é o cara e vou desclassificar quem dá, tá certo? Vou pedir pra desclassificar, tá certo? Vamos ter disciplina, gente, é dois corres, dois corres, dois corres de canelado, tá? Ó, eu vou pedir, ó, puxar, ó, tá atrás das cadeiras, eu fico nasquente ali, ó, atrás das cadeiras, eu fico nasquente, não vem mais saindo, só os dois corres, por favor? Abaixa aqui, não faz nada aí, vai aí Aí tá bom? Gente, o que eu vi aqui, eu já vou falar, eu já sei quem são as equipes, eu vou falar, já foi passado sobre isso, se eu falar para o professor ali, para ele parar, já vai estar chegando. Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo!